Um fiozinho de azeite tempera grande parte dos alimentos que a Paula ingere. O azeite é mais gostoso, a comida fica mais gostosa. E tinha aquela questão da saúde também, de ser uma alimentação mais saudável. Eu tenho uma família que tradicionalmente passa o colesterol alto de geração em geração. Então eu ouvia meu pai dizendo que o azeite tinha menos colesterol e tal. Então virou um hábito. O Brasil importou no ano passado mais de 10 mil toneladas de azeite. Foram cerca de 53 milhões de dólares, um aumento de 29% em comparação com 2017. O produto é produzido em várias partes do mundo, em especial Itália, Portugal, Espanha, Grécia, Chile e também em terras brasileiras. Esse impor em São Paulo é especializado em degustação de azeites. Os preços variam entre R$ 39 e R$ 199. Não existe milagre para azeite. Azeite é um produto difícil de ser feito. Para você ter uma ideia, você precisa de pelo menos 6 a 7 quilos de azeitona para produzir um litro de azeite. Não é um processo barato. Logo, não vai ser um produto barato. Então fuja dos produtos excessivamente baratos. Eles não vão ser bons. A maior oferta aumentou as chances de adulteração do produto. Para ser considerado azeite, ele não pode ser misturado com outro tipo de óleo. Mas algumas marcas escondem uma armadilha. Adicionam azeite não refinado e óleos de sementes, como soja ou girassol. O azeite mais puro que tem é o extra virgem. Ele tem menos acidez, mas também é mais caro. Depois vem o virgem e o refinado. No rótulo, dá para verificar o índice de acidez. O ideal é que seja de até 0,8%. Outra boa dica é verificar a data de fabricação. No caso dos azeites, quanto mais jovem, melhor. Essa nutricionista recomenda o consumo do azeite cru sem aquecer para aproveitar todos os nutrientes. O azeite tem um tipo de gordura muito boa para a saúde, que é uma gordura monoinsaturada, chamada ômega 9. Essa gordura ajuda a melhorar o colesterol bom e diminuir o colesterol ruim. E isso, indiretamente, é ótimo para o sistema cardiovascular. Melhora nas doenças do coração, diminui risco de câncer também, porque tem muitas substâncias antioxidantes. E tudo isso tem muita ação boa para a saúde. Mas atenção, o ideal é consumir no máximo duas colheres de sopa por dia de azeite, somando o tempero de saladas e o preparo da comida. Por ser uma gordura, tem muitas calorias. Então, por mais que ele traga todas as substâncias boas que ele tem, tem muitas calorias. Então, para quem está emagrecendo, é uma ótima opção, porque tem muitas substâncias antioxidantes. Mas para quem também quer perder peso, tem que tomar cuidado com essa quantidade de calorias que ele traz.